Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje vamos tratar da formação histórico-geográfica de Santa Maria e para nós trazer mais informações sobre esse tema nós contamos com a presença do geógrafo e pesquisador Adenilson Zanini, que vai falar um pouco mais sobre esse tema Tudo bom, Zanini? Muito obrigado pela sua presença Bom dia, obrigado pelo convite, Matheus Queria, primeiramente, que o senhor se apresentasse para a comunidade de Santa Maria Com certeza muitas pessoas lhe conhecem, mas outras tantas não lhe conhecem Quem é Adenilson Zanini? Obrigado Eu sou jaguarense, radicado em Santa Maria A minha primeira chegada em Santa Maria foi há 37 anos atrás, em 1987 Cheguei em Santa Maria para fazer parte das fileiras da Força Aérea E por algumas vezes sair de Santa Maria para realizar cursos, mas sempre retornei Dos meus 30 anos de Força Aérea, 25 anos foram dedicados aqui a Santa Maria E eu tenho uma ligação com a Força Aérea e com a Universidade Federal de Santa Maria Que eu preservo até hoje Na Força Aérea, eu passei pela carreira, comecei como soldado para servir e acabei indo para a reserva como oficial No posto de major, especialista em fotocartografia E o senhor também tem uma trajetória, creio que depois da Força Aérea, como pesquisador na Universidade Quero que o senhor rememore um pouco essa trajetória Na realidade, ela é integrada A minha carreira de pesquisador correu quase que paralela à carreira da Força Aérea Desde 1994, eu tenho uma certa ligação com a Universidade Federal de Santa Maria Quando eu ingressei no curso de Ciências Econômicas Então, sou bacharel em Ciências Econômicas Posteriormente, pela minha especialização em fotocartografia na Força Aérea No início dos anos 2000, eu fiz uma especialização em interpretação de imagens orbitais e suborbitais É o antigo curso já extinto, chamado Ceiúso, da Universidade Federal de Santa Maria Que eu participei por meio de um convênio entre a Universidade e a Força Aérea Posteriormente, eu consegui ingressar no curso de mestrado, também pelo mesmo convênio Eu fiz mestrado na área de geomática, na Universidade E, por fim, quando eu fui para a reserva em 2017 Eu ingressei no doutorado da Universidade Onde eu me mantenho agora mais próximo, na parte de pesquisa Na Universidade Federal de Santa Maria Na parte de geografia Então, eu fiz o doutorado em geografia pela Universidade Eu vou mostrar aqui para o telespectador que nos acompanha O senhor publicou recentemente, acho que foi no ano passado Juntamente com o professor Waterloo Esse livro aqui, que trata da formação histórico-geográfica de Santa Maria Origem e evolução do coração do Rio Grande Queria que o senhor falasse um pouco da produção desse livro E como se deu esse livro É a sua pesquisa de doutorado Que depois se transformou em livro Queria que o senhor falasse como é que foi esse processo E, principalmente, como se deu essa formação histórico-geográfica aqui de Santa Maria Que tem uma relação com outras regiões do Estado também Matheus, na realidade Quando eu tive contato com vários livros aqui de Santa Maria Como João Belém, Romeu Beltrão Eu sempre senti falta de uma complementação da pesquisa Não por problema da pesquisa deles Mas a questão é que Eles publicaram há quase que 100 anos atrás os livros E havia uma carência de informações Eu sempre percebi uma lacuna na pesquisa Da formação de Santa Maria Da região central do Rio Grande do Sul E, nessa lacuna, eu percebi que os fatos anteriores ao acampamento Que é descrito nos livros como a origem de Santa Maria Os fatos anteriores implicaram muito nessa formação Na ocupação da região central do Rio Grande do Sul E, nesse livro, o que eu trago? Primeiro, eu trago o aspecto geográfico Que não é apresentado por nenhum outro autor A implicância da geografia sobre a formação de Santa Maria E história e geografia Elas caminham paralelamente Uma não ocorre sem a outra Quando se faz uma análise espaço-temporal O espaço é a geografia O tempo é a história E elas precisam caminhar lado a lado Para que, se você conte, faça uma narrativa completa Da formação histórica E, por isso, o título do livro Formação Histórico Geográfica de Santa Maria A origem do coração do Rio Grande E, nele, o que eu apresento? Então, no primeiro capítulo Eu trago exatamente essa narrativa Das implicâncias da geografia Sobre a ocupação da região central do Rio Grande do Sul Que, posteriormente, implicou na formação urbana de Santa Maria Daí eu trago as formações principais da geográfica Que são o repordo do Planalto Que o pessoal admira muito os morros de Santa Maria Na região norte da área urbana E também o divisor de águas Que é um aspecto que, hoje, está refletindo muito Principalmente após esses eventos climáticos O pessoal começou a prestar mais atenção Mas eu já trouxe isso na minha pesquisa Do livro no ano passado E eu comecei essa pesquisa em 2019 Exatamente para mostrar que O divisor de águas Que ele começa lá em Maldonado, no Uruguai E passa aqui na região de Santa Maria Ali pela boca do monte Encontra o rebouro do Planalto Meridional Ou a Serra Geral Como o pessoal costuma chamar E vai até a região dos aparados da serra Em Bom Jesus Ele é extremamente importante É o que eu costumo chamar de A cumieira do Rio Grande do Sul Onde tem todas as nascentes Das duas maiores bacias do Rio Grande do Sul As regiões hidrográficas Nós chamamos Para o oeste e norte A região hidrográfica do Uruguai E para o leste, litoral A região hidrográfica Guaíba e Litorânea Então, todos os mananciais Todas as vertentes Elas nascem próximas a essa coxilha grande Que ela, às vezes, é apresentada em prosa Versos pelos gaúchos Mas nunca ninguém identificou Não foi apresentada E eu encontrei mapas espanhóis Mapas portugueses Mapas em vários lugares do mundo Inclusive nos Estados Unidos Que tratam ela como coxilha grande Está escrito ali Essa é a nossa coxilha grande Então, que o gaúcho tanto se refere Essa extensão é o divisor de águas Do Rio Grande do Sul Principal divisor de águas do Rio Grande do Sul E isso implicou, então Por conta dessa coxilha Num acesso de Maldonado Então, várias Por exemplo, várias culturas No Uruguai E até Uma população de outras regiões Por exemplo, de Bagé De outras regiões Cruzavam por aqui É isso? Na realidade Nós temos que considerar o seguinte O Rio Grande do Sul Ele tem uma formação Singular Em relação às regiões do Brasil O Rio Grande do Sul Ele não era Brasil Ele foi português Apenas em 1801 Quando os portugueses Avançaram aqui Da região de Santa Maria Para tomar Formar a fronteira No Rio Uruguai Até então Nós éramos espanhóis Dominados O maior domínio espanhol E o Rio Grande do Sul Começou como? Ele começou em 1626 Quando os jesuítas espanhóis Atravessaram o Rio Uruguai Na região de San Isidro São Nicolau Trazendo a primeira redução Outra singularidade Do Rio Grande do Sul É o único Das missões As missões jesuíticas Elas foram espalhadas pelo mundo Mas somente o Rio Grande do Sul Teve duas fases Dessas reduções Na primeira fase Foi essa que eu te falei Em 1626 Foi uma fase curta De 11 anos E que Os jesuítas Foram expulsos Pelos bandeirantes Em 1637 E uma segunda fase De 1682 Até 1750 1761 Quando eles foram expulsos Definitivamente Que Deu Essa característica Do Rio Grande do Sul Da região missioneira A região das missões O qual Santa Maria A região aqui de Santa Maria Formava uma triplice fronteira Naquela época Em 1750 O mapa geopolítico Do Rio Grande do Sul Ele tinha três ocupações A nordeste Português Ao sul E parte do oeste Espanhol Das tropas espanholas E a região das missões Chamada Que se estendia Desde o rio Ibiqui Até a fronteira Com Santa Catarina Atual Formava a grande região Das missões As missões jesuíticas Guarani Foi nessa segunda fase Foi que se definiu Que se identificou Melhor esse caminho Que você está falando Por quê? Todo o comércio Entre Colônia do Sacramento Que apesar de estar lá No Uruguai No limite da Bacia do Prato Ela foi fundada Por portugueses De Colônia do Sacramento Até a laguna Onde existia O comércio De gado E de outros produtos Transporte De metais preciosos Esse caminho todo Era feito Ou pela região litorânea Acompanhando o mar Ou então Pela Cochilha Grande E foi isso Que caracterizou Que ajudou A formar Todos esses municípios Na extensão Esses primeiros povoados Que depois Com o tempo No século XX Se transformaram Em municípios No Rio Grande do Sul Então o Rio Grande do Sul Teve essa formação Singular Diferente do restante Do Brasil O restante do Brasil Foi ocupado Por portugueses Eles foram ocupando A partir do Tratado De Tordesilhas Em 1494 Foram avançando Para o Oeste Lentamente Mas sem esse conflito Com os espanhóis E aqui no Rio Grande do Sul Não Aqui nós tivemos Esse contato Realmente Entre tropas espanholas Portuguesas Uma disputa Por território Por espaço E essa ocupação Foi ocorrendo Então aos poucos Os portugueses Não chegaram de vez Tomaram o Rio Grande do Sul Então foi uma ocupação lenta Até mesmo Porque o Rio Grande do Sul No século XVI, XVII Não tinha muito Atrativo econômico Os atrativos econômicos Estavam para os espanhóis Na região De Potosí Na Colômbia Onde eles traíam Prata e ouro E para os portugueses No Nordeste Onde eles exploravam As lavouras As canas de açúcar E no Centro-Oeste Onde eles faziam a mineração Nas Minas Gerais Ali onde eles faziam A exploração de minério E o Rio Grande do Sul Ficou Meio que A deriva Abandonado Ele só despertou O interesse deles Quando os jesuítas Vieram para cá Na primeira fase Ocuparam E introduziram o gado O gado foi introduzido Pelos jesuítas Naquela primeira fase Das reduções Entre 1626 E 1637 E a partir daí Começou-se a desenvolver Uma cultura Diferente Que tanto os portugueses Quanto os espanhóis Perceberam Que aquilo ali Era um sistema lucrativo Foram desenvolvidas As charqueadas O comércio De o gado Quando eu falo em gado Não é só gado bovino Cavalar também Tinha mulas Cavalos Então eles utilizavam Esses animais Tanto para demanda interna Para produção de charque E para consumo interno Quanto para Chamadas exportações De material Paralelo a isso Também os indígenas Principalmente cultivavam A erva mate E daí vem A nossa cultura Tanto do chimarrão Quanto do gado Introduzido A erva mate Pelos indígenas Que já cultivavam Aqui E o gado Introduzido Pelos espanhóis Daí nasceu A cultura gaúcha A gente Ouve assim Recorrentemente Até como Um senso comum Que Santa Maria Se inicia A partir Do acampamento militar Então o que o senhor Está nos trazendo Aqui É que Isso tudo Que o senhor Está dizendo E o trânsito E a formação Inclusive de Santa Maria Se dá Bem antes Desse acampamento militar Queria que o senhor Transcorresse um pouco Mais sobre isso Você pode perceber O acampamento militar Foi uma consequência Da ocupação Da região central A ocupação Começou bem antes Os livros trazem Os mapas Apresentam Por exemplo Se você olhar Na capa Do livro Esse mapa Que traz aí Ele traz ali Serrito De Santa Maria Aqui Tem a origem Do nome Da nossa cidade O que hoje Nós chamamos de serrito Ele foi dado Pelos espanhóis Pelos jesuítas Espanhóis Quando eles chegaram Aqui em 1732 Eles construíram Uma redução Jesuítica São Cosme Damião Isso é A população Meio que tem conhecimento Mas não é muito claro Isso para a população Mas na região Onde é a região norte Aqui no No rebordo Do Planalto Existiu Uma redução jesuítica Nesse período Da primeira fase Foi uma redução Temporária Destruída pelos Abandonada Na realidade Pelos jesuítas Quando os bandeirantes Chegaram E ela não prosperou Mas De lá Naquela época Eles já Identificavam Os elementos Geográficos E denominavam Principalmente Com nomes Relacionados A igreja Porque os jesuítas Eles tinham Muito devoção Principalmente A Santa Maria Maggiore Então Então eles Tudo Eles identificavam Se você olhar No Google Maps Você vai achar Aqui na Argentina Depois de São Borja Uma região Chamada Santa Maria Você vai no Caribe Você vai achar Uma ilha Chamada Santa Maria Se você olhar Na entrada Na bacia do Prato Você vai achar Uma região Ali Chamada Santa Maria Eles dedicavam Muitos nomes A Santa Maria E Quando eles avistaram Esse cerro isolado Se você for lá No alto Do Morro das Antenas Ali Você vai visualizar O Cerrito O nosso Cerrito Aqui É um morro testemunho Que a geografia Chamada Isso é morro testemunho Aqueles morros isolados Ele foi denominado Cerrito de Santa Maria Posteriormente Nos mapas Portugueses Aparece O Morro de Sachela Identificado Como Cerro de Santa Maria O próprio Arroio Cadena Por um tempo Foi chamado De Arroio de Santa Maria Então Todas essas Denominações Estão relacionadas A essa formação Que começou Muito antes Do acampamento militar O acampamento Ele é uma consequência De toda essa movimentação Que existiu Na região central Ele se deu como No século XVIII 1750 O Tratado de Madri Veio para estabelecer Uma fronteira Pela essa disputa Que eu te falei Que existiu No Rio Grande do Sul Entre portugueses e espanhóis O primeiro tratado Para tentar Definir essa fronteira Esse limite colonial Foi em 1750 Quando o Tratado de Madri Eles apresentaram propostas Porém Esse tratado Não prosperou Não vingou Ele fadou Por até Resistência dos indígenas Na região das missões Que ocorreu Entre Bagé E Santa Maria Alguns conflitos ocorreram Nas chamadas Guerras Guaraníticas Uma delas Foi aqui Na passagem Da Boca do Monte Aliás Um aspecto importante Para a população De Santa Maria Saber Que Santa Maria Começou no Oeste Onde hoje A Boca do Monte Não o distrito Da Boca do Monte Mas a passagem Da Boca do Monte Aquilo ali foi extremamente importante Para várias movimentações Na região central E isso implicou Na ocupação De Santa Maria Inclusive O acampamento militar Ele foi influenciado Por essa passagem Quando os demarcadores Estavam na região das missões Fazendo demarcação Para definir O segundo tratado Que existiu Entre Portugal e Espanha Que é o tratado De Santo Ildefonso Em 1777 Eles estavam Lá Demarcando E fizeram Uma retirada Dos portugueses Abandonaram As demarcações Parte Da tropa A primeira comissão Demarcadora Foi para Rio Parto Onde havia um forte português E a segunda comissão Demarcadora Retornou para Santa Maria Para continuar os trabalhos De reconhecimento De cartografia Sabe? Da região Por quê? Porque os portugueses Já planejavam Ocupar O restante do Rio Grande do Sul Definir a fronteira dele Até a margem oriental Do Rio Uruguai Só que para isso Eles precisavam cartografar Então eles fizeram Toda a cartografia Acompanhando os espanhóis Desde Bagé Da região de Bagé Que era chamada Santa Tecla Bagé não existia De Santa Tecla Até Boca do Monte Não, como eu faço questão De falar Não, o distrito Boca do Monte Mas a Boca do Monte A passagem Que ligava até São Martinho Porque São Martinho Naquela época Era considerado O portal das missões Então São Martinho Era missões E Santa Maria Estava sendo ocupada Pelos portugueses Então aqui Formava uma tríplice fronteira Como eu te falei Era a região de Litígio Estava exatamente aqui E foi isso que implicou No retorno dos embarcadores Para ficarem Onde hoje é a rua Do acampamento Fazer acampamento ali Porque já existia Uma guarda portuguesa Na região ali Onde hoje Nós temos A Fepagro Aquela região ali Do distrito Boca do Monte Naquela região Existia já uma guarda Portuguesa montada Que fazia frente A guarda espanhola Que estava na região Do que era chamada São Martim A partir do Cerrito Aquele cerro de São Miguel Ali na Águas Negras A partir dali Era espanhol Então os espanhóis Montavam guarda Em toda a extensão Que ia dali Da Águas Negras Até lá no alto De São Martim Da Serra Essa região E os portugueses Estavam na parte de baixo Aqui também montando guarda Existem duas guardas armadas Adnilson Zanini Eu queria saber O senhor falou Rapidamente Da questão do comércio Que vinha de Maldonado Até Laguna E passar por essa região Quais produtos Eram comercializados Nessa época O senhor falou em carne Mas além da carne Com certeza Era um produto O que mais Era comercializado E passava por aqui Por essa região Olha Em termos de produtos Não há uma definição Exata Pelos autores Mas o que acontecia O comércio Assim como hoje Nós temos Com a advento Das compras internas Nós temos mais Dos viajantes Mas nós tínhamos Os caixeiros viajantes Então naquela época Também existiam Os mercenários Podemos chamar assim Daquelas pessoas Eles chamavam de mercenários Que traziam Produtos Meio que no escambo Para poder Para fazer troca Escambo Entre produtos Eles traziam Produtos Que faltavam Por exemplo A Europa Produzia tecidos E outras coisas E algumas especiarias E aqui Na América No novo continente Outros produtos Eram comercializados Tipo A própria O chamate Que ainda não era Vendido como uma erva Mas como um chá Era exportado Pelos jesuítas A carne O gado O charque Como você falou E a Espanha Explorava Na região De Potosí Na Bolívia Minérios Prata E ouro E os portugueses Também tinham Algumas pedras Só que nem tudo Era legalizado Então muita coisa Era trazida Como contrabando O descaminho E isso Esse comércio Ocorria E eles utilizavam Esse caminho seco Eu posso dizer assim Porque uma das características Da região Da Cochila Grande É essa Você pode caminhar De Maldonado Até Bom Jesus Na Serra Sem molhar os pés Teoricamente Uma analogia assim Simples Mas você não molharia os pés Teoricamente Por quê? Porque sendo a cumieira Ali não tem nascentes As nascentes Ou nascem para oeste Ou para oeste Ou para oeste E ele seria uma área seca Que você conseguiria caminhar E se deslocar Sem molhar os pés Na época Em que você não tinha Tecnologia para construir Ponte e estradas Era o melhor caminho Para se fazer Para se transportar produtos Então passavam Com carretas Você sabe que a história Das carreteadas No Rio Grande do Sul Ela é grande Ela faz parte Da nossa cultura Exatamente por causa disso Nós tínhamos um caminho Para deslocar com carretas Com tropas e gado Transportamos mais variados produtos Podia ser metais Quando eu digo metais Não só metais Ouro e prata Mas metais Mas metais tipo Armas Utensílios Tecidos Você poderia transportar Mantimentos Alimentos Ou que você chegava Com navios Ou então você transportava Até os navios Para exportar também Era um comércio De importação e exportação Normal E você tinha Portos então Em Laguna A partir da Laguna Portugal Que eles utilizavam E você tinha também No Uruguai No Mar del Plata Na Bacia do Prata Esses portos Para fazer A ligação Então Dos produtos A partir do centro Que você produzia No Rio Grande do Sul Em parte O que hoje é Argentina Paraguai Você levava outros portos Para exportar Maldonado Para quem não sabe Está às margens Do mar Do Mar O Mar de Prada É Bacia do Prata Bacia do Prata Ficar ao lado De Punta de Leste Então já estava Na beira do mar Ali digamos assim Vindo de De Colônia do Sacramento Você conseguia Andar pelo litoral Até chegar ali Na área De Maldonado E a partir dali Alinhar Com a coxilha grande E se deslocar Usando o Rio Grande do Sul Como uma grande Uma área Um caminho E esse caminho Onde é que Era possível Você transpor Se você olhar Para a nossa Região Norte De Santa Maria Existe o rebordo Do Planalto Onde existia Um caminho fácil De passar É onde você tinha Exatamente o encontro Da coxilha grande Com esse rebordo É o caminho mais fácil Que hoje Nós temos A estrada A antiga estrada De São Martinho Da Serra Que é chamada E além Da questão Da produção Do gado Como o senhor Disse Durante muito tempo Nem espanhóis Nem portugueses Demonstraram interesse Pelo Rio Grande do Sul Com a questão Do gado Trazido pelos jesuítas E essa situação Mudou Mas além Além da questão Produtiva E econômica Do gado Da produção Do gado Do charque E seus derivados Da erva mate Essa questão Desse caminho seco Demaldonado A laguna Também devia ser Uma questão importante Nessa disputa Territorial Sim Muito boa Essa tua questão Inclusive No tratado Santo de Alfonso Portugueses e espanhóis Determinaram Que esse caminho Seria um caminho neutro Eles se chamaram Terrenos neutrais Se você buscar No Google Hoje Terrenos neutrais Eles aparecem Apenas na região Do Taim E da Lagoa Mirim Esse terreno neutral Que existiu aqui Nessa região Desde Santa Tecla Que hoje Bagé Até Boca do Monte Que hoje é o município De Santa Maria Foi ignorado Por todos os autores Ninguém fez referência A isso Então a partir Da pesquisa Que eu realizei Eu encontrei mapas Nos insights No exterior E por isso Eu digo Por aí É que ocorreu Essa que Tanto João Belém Quanto Romero Beltrão Talvez não tenham Tido acesso A esse material Porque hoje Nós temos Graças à internet As pesquisas E eles O mapa Apresenta claramente Esse caminho Os terrenos neutrais Inclusive os marcos Que eu trago no livro Você deve ver Na orelha Final do livro Esses marcos Eles existiram Determinando Um espaço A partir da Crista Da Cochilha Grande Para leste E para o oeste Um espaço Demarcado Que ficou De mais ou menos Duas léguas Nós podemos dizer Dez quilômetros De intervalo Entre o limite Espanhol E o limite Português A partir da Para o oeste Era Espanha Para leste Português E esses dez quilômetros Acompanhando A Crista Da Cochilha Grande Era mantido Como terreno Neutral E para demarcar Essa área Eles instalaram Esses marcos Foram dez marcos Cinco do lado Espanhol Cinco do lado Português Para identificar O que era Uma colônia É outra E o terreno Neutral Onde seria feito Então Não era posto Ninguém E onde seria feito Esse trânsito Essa comercialização Nós daqui a pouquinho Vamos entrar nessa questão Que tem a ver Com outro Com um projeto Nós vamos entrar Nessa questão também Mas antes Eu queria perguntar Para o senhor Por que Transformar Essa pesquisa Num livro Vou fazer duas perguntas E uma Até para nós Otimizar o tempo Por que Transformar a pesquisa Num livro E qual O papel Como o senhor avalia A lei do livro Aqui Da Câmara De Vereadores de Santa Maria Que foi uma lei Que possibilitou A confecção A produção A impressão Do livro Formação Histórica Geográfica De Santa Maria Bom O livro É uma consequência Da minha tese A tese do doutorado O título Da minha tese Porque assim Quando você faz Uma tese Uma pesquisa Você tem que Responder a várias perguntas O que Onde Quando Como Por que Então Se eu utilizasse O título Da minha tese A expressão Dos elementos geográficos Na formação E evolução Do município de Santa Maria Das práticas Geopolíticas Ibéricas No século XVII A qualificação Da capital regional No século XXI Ninguém ia ler o livro Só o título Já matava A curiosidade Então A partir dele Ocorreu esse desafio Eu recebi Essa informação Que existia A lei do livro E eu disse Por que não Então Divulgar Essa minha pesquisa Que ela é mais complexa Como tese Todo o trabalho acadêmico Para a população em geral Ela é um pouco Difícil De ler É meio Não vou dizer chato É meio Assim Cansativo Para a leitura Então Se você transforma Num livro Você consegue Aproximar Mais das pessoas Uma linguagem Mais acessível Exatamente Apesar de eu ter mantido Muitas citações No livro Eu procurei Simplificar um pouquinho As questões Que é para exatamente Atrair a atenção Das pessoas E o livro Ele surgiu Exatamente Dessa ideia A oportunidade De divulgar O trabalho De tese Para que a população De Santa Maria Conhecesse um pouco mais De Santa Maria E de toda a região Por que não Porque eu Assim Eu sou um incentivador Da história E da geografia Eu gosto Que as pessoas Conheçam realmente O que aconteceu Os fatos E possam Criticar Ou não Tanto é que Para toda pessoa Que eu entrego um livro Eu digo Faço a sua crítica Discuta Pode Me falar comigo Me contactar E discutir O que você achou O que não gostou Que discorda Porque está todo embasado Em pesquisa científica O que eu apresentei aqui Eu busquei mapas No Congresso americano Na Biblioteca Digital Dos Estados Unidos O principal mapa Da minha tese Você está na Europa também Não viu? Sim Esse mapa aqui Ele está arquivado Na Biblioteca Digital Dos Estados Unidos Você tem Mapas franceses Que falam Sobre a cochila grande Na Espanha Uma publicação Extremamente interessante Na biblioteca Da Universidade Santiago de Compostela Eles tem todos os tratados Espanhóis Arquivados E é acesso público Para download Eu baixei O que interessava Para nós Aqui do Rio Grande do Sul Que é uma das publicações São 11 tomos 11 volumes E o tomo 8 É o que trata Da nossa região Aqui E em Portugal Da mesma forma Busquei vários mapas Para poder Fazer a identificação Sabe? Desses Para bater Sabe? Para você relacionar As coisas Dos fatos Que realmente Aconteceram E foi por aí Que eu desenvolvi Este livro E tive também A valorização Daqui Da Casa Da Câmara De Vereadores A aceitação Primeiro Para a publicação E a valorização Dada Tanto por vocês Quanto pela pessoal Da Relações Públicas Lá A Alexandra Todos me apoiaram Bastante A própria presidência Da Casa Para que eu Fizesse a divulgação Desse livro E aproximasse Um pouquinho mais A população Da região central Da realidade Histórica E geográfica É a lei do livro Para quem não sabe Tem uma comissão Avaliadora Que avalia Os livros Que serão Tem um limite De obras Para serem Publicadas No ano seguinte Mas professor Destacando O senhor Não fez Essa pesquisa Sozinho O senhor Tem um parceiro Que foi o seu orientador Que é o professor Waterloo Pereira Filho Exato E juntamente Com o professor Waterloo Vocês têm também Um outro projeto Que está relacionado Com tudo isso Que é um projeto De memória Sobre os marcos espanhóis Nessa região neutral Queria que o senhor Explicasse Um pouco mais Em que consiste Esse projeto De retomar Esses marcos Sim O projeto Ele surgiu A partir Exatamente Com o desenvolvimento Do livro E a curiosidade De muitas pessoas Buscando informações Sobre o livro Como ocorreu a pesquisa As fontes Que foram consultadas E dessa forma Então nós procuramos Eu E o professor Waterloo Que é o meu orientador Hoje Apesar de eu ter terminado O doutorado Eu ter Já terminado Meu vínculo De matrícula Com a universidade Eu permaneço Realizando pesquisa Junto com ele Exatamente porque Existe Essa empolgação Essa curiosidade E essa vontade De trazer De recuperar Eu chamo De recuperação Da memória histórica Da região central Do Rio Grande do Sul Porque Porque esses marcos De fronteira Eles foram instalados Como eu te falei Em função Do tratado De Santo Hidrofonso Em 1777 Ele foi estabelecido Em 1787 Começou A instalação Desses marcos Aqui na região central A partir de Santa Tecla Até A boca do monte Os demarcadores Portugueses e espanhóis Trabalhando juntos Eles fizeram O reconhecimento E terminado O reconhecimento Aqui na boca do monte Eles estabeleceram O acampamento Que eu te falei Ali onde hoje É a FEPAG Naquela região Da boca do monte Eles retornaram Instalando marcos Esses marcos Foram construídos A partir de material Extraído Da região De São Luís Gonzaga Hoje São Luís Era a redução De São Luís Eles retornaram Instalando Quando eles Fizeram reconhecimento Eles demarcaram Eles estabeleceram Nos mapas O ponto Onde seriam instalados Esses marcos E depois Eles então Mandaram construir Esses marcos E retornaram Até Santa Tecla Instalando os marcos Esses marcos Estão apontados No mapa Tanto no livro Mas assim Em preto e branco E no projeto Eles são apresentados Então De forma mais detalhada Mais específica Já com uma planta De E essa planta Dos marcos Essa aqui É original Ela está arquivada No arquivo Do Rio de Janeiro No arquivo nacional Do Rio de Janeiro A partir dele Um arquiteto Construiu a planta Para a produção Desses marcos E como seria A forma de instalação Para uma visibilidade Turística Uma outra parte Além do desenvolvimento Cultural Da região Nós vislumbramos A possibilidade Do desenvolvimento Do turismo Aliado ao turismo Ao desenvolvimento Já que existe Na região Centro-Sul Do Rio Grande do Sul Desde Santa Maria Até Bagé O desenvolvimento Da parte A parte De óleo De oliva Azeite de oliva Desculpa Azeite de oliva A parte De vinhos Espumantes Que são desenvolvidos Na São Gabriel Bagé Parte de Dom Pedrito Lavras Aproveitar esse potencial Reinstalar os marcos Desenvolvermos Então Primeiro A recuperação Da memória histórica A partir Dessa disputa Ibérica Por esse espaço Lá no século XVIII E Reinstalando esses marcos Poderíamos desenvolver Turismo gastronômico Turismo cultural Cavalgadas Turismo Passeios ciclísticos Os municípios mesmo Entre as secretarias Tratarem de desenvolver O turismo Atraindo Colocando história Cultura E mais Já as Atrativos Que eles já possuem Atualmente Aliados A história A cultura Poderíamos desenvolver Produtos Que trarão Turismo Para cá Porque a metade Oeste do Rio Grande do Sul Ela carece De uma identidade Que eu chamo isso Nós estamos precisando De colocar uma identidade Na nossa região Para que a partir daí Possamos atrair pessoas Para conhecer A nossa região tem Grande potencial Só que falta Uma identidade E essa identidade Eu acredito Que esteja exatamente No desenvolvimento Desse projeto Reinstalando Réplicas Desses marcos Para a recuperação Da memória cultural Então da região Centro-Sul Do Rio Grande do Sul E vocês O senhor E o professor O Atrilu Já tem estimado Um valor Para a execução Desse projeto Já Já temos E nós estamos Apresentando Vários Estamos procurando Agências de fomento De pesquisa Estamos esperando Digitais Porque nós temos Em termos acadêmicos Existem fontes Para financiamento De pesquisa Como CNPq CAPS FAPERDS As FAPS Em geral E em termos Assim também De culturais Governamentais Nós temos A SEDAC Que é a Secretaria De Cultura Do Governo Federal A SEDUC Que é a Governo Do Estado E nós temos Também Pensamos em propostas Para a iniciativa Privada Também Fazer um relacionamento Entre Estado E iniciativa privada Para podermos recuperar Essa memória Então cultural Do Rio Grande do Sul Professor Infelizmente Somos limitados Pelo tempo Já passamos Até um pouquinho Do nosso programa Gostaria de deixar Um minutinho Para suas considerações Finais E estamos chegando Ao final Do Câmara Entrevista Tá bom Eu gostaria de agradecer A oportunidade Que mais uma vez A Câmara Me dá De apresentar A minha pesquisa Meu trabalho Pela colaboração Que ela fez Desde o início Da minha pesquisa Foi aqui Nessa casa Que eu comecei Minha pesquisa Na época da pandemia Quando muitas portas Fecharam A Câmara Abriu as portas Para que eu pudesse Juntamente com O IPLAN Foram as duas áreas Que abriram o espaço Para que eu pudesse Realizar essa pesquisa Aqui em Santa Maria Junto com a Universidade Que é a Universidade Federal Santa Maria Que é a minha parceira Há quase Praticamente 30 anos Eu faço parte A Força Aérea Que me contribuiu muito Com imagens Consegui recuperar Algumas imagens Sobre Santa Maria E construí Alguns mosaicos Sobre isso Então todas Essas parcerias Mostram que a pesquisa Ela é necessária Ela é fundamental E que nós podemos Desenvolver muito mais Santa Maria A partir do aproveitamento Desse material Cultural Que nós temos Para que Ela Recupere A sua memória A sua história E nós tenhamos Uma identidade Não só para o nosso município Mas para toda a região Centro-Sul Do Rio Grande do Sul Centro-Oeste Também Muito obrigado Geógrafo Pesquisador A Denilson Zanini Muito obrigado Mais uma vez Por ter aceitado O nosso convite E sucesso Nessa pesquisa Que dê bons frutos E gere Cada vez mais Conhecimento Histórico Cultural De Santa Maria E da região Também gostaríamos De agradecer A toda a equipe Da TV Câmara Pelo trabalho Construído De forma coletiva E a você Por ter nos acompanhado Até esse momento Voltamos Na próxima semana Com mais um Câmara Entrevista Até mais Câmara Entrevista